E eu me chamo Marinette, uma menina como as outras Mas tem uma coisa que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo A minha vida é divertida E me mantém sempre na ativa Se o mal vier nos atacar Eu dou um jeito de nos salvar Estou sempre por aí Não sou mesmo de fugir Quando a noite cai, esteja por aqui Sou Ladybug, sempre a melhor Contra o inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte Força do amor vai nos salvar Olhem pra mim, sou Cat Noir Eu sou demais, vou arrasar Meu anel é cheio de energia E minhas garras ganham o dia Você nunca vai saber Minha força só vai crescer Quando a lua sair, esteja por aqui Sou Ladybug, sempre a melhor Contra o inimigo eu vou lutar Contra o inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte A dança do amor vai nos salvar Sou Ladybug, sempre a melhor Sempre a melhor Contra o inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte Contra o inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte Contra o inimigo eu vou lutar Contra o inimigo eu vou lutar